Pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica aqui para o nosso amigo Vito Lúcio. Ele não falou da onde que é, mas ele pediu para fazer um vídeo mostrando como que faz esses cantos. Ele falou os cantos, porque tem dificuldade para fazer os cantos. Vito, nós sabemos que quando o camarada está aprendendo, ele está aprendendo. Ele falou que está tendo dificuldade porque ele está aprendendo. Uma das coisas mais difíceis que tem para você fazer realmente é os cantos. Esses cantos são muito difíceis para você fazer, mas eu vou dar uma dica aqui que pode te ajudar. Quer dizer, você vai aprender mesmo com a clássica mesmo, praticando mesmo. Eu vou te dar uma dica, se você seguir direitinho, pode te ajudar sim. Mas pessoal, não se esquecendo aí pessoal, se dá aquele joinha, se está gostando do vídeo, deixe aquele joinha logo. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para quando está colocando no vídeo, se ser notificado, ative de novo. E se você está gostando dele, compartilhe com os amigos que gostam de ver um bom controle do seu gesso. Faça aquele comentário, o que você está achando. Assinei o vídeo, surgiram alguns vídeos. Eu vou dar uma dica para vocês, mais ou menos para ele, no caso. E para alguma pessoa que acha que vai ser outro para ele também. Vou mostrar aqui o canto. Pessoal, é extremamente importante na hora que você for fazer o teto, já deixar esses cantos mais ou menos na régua. Na régua, porque senão depois vai lhe dar mais trabalho. Eu vou dar aqui uma pequena demonstração aqui para vocês. Vou mostrar como é que está esse canto aqui. Eu deixei ele praticamente na régua. Eu estou sozinho aqui com o celular na mão. Se você perceber, você vai ver que tem uma brecha bem aqui. Uma brecha bem no canto. Está vendo? Ou seja, bem aqui, deixa o lugar que está preto aí. Tem um lombinho. Tem um lombinho aqui, ó. Aqui, ó. A régua está encostando aqui. E está abrindo para lá e para cá. Por quê? Porque tem uma brechazinha em uma ponta e na outra. Tem outra brechazinha aqui. É um pouquinho de nada, menor do que a outra aqui, ó. Uma brechazinha. Então eu vou encher essas duas brechas. Provavelmente vai ficar na régua. Vamos dar uma dica aqui como é que você vai fazer para fazer isso, para encher. Então você vai vir com um pouco de gesso. Vai passar um pouquinho de gesso aqui, ó. Como é que dá para abrir. Aí. E aqui. E aqui. Aqui é o lugar que está tipo topado. Está tipo um lombo. Aqui. Você vai passar um lombo. Aqui. Vai passar um lombo. Como é que vamos fazer isso? Tem uma base. Eu vou pegar uma base. Aqui. 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 Tirar esses acessos aí que fica no ponto Você vai esperar dois minutinhos E vai vir com a massa assim Vou mostrar lá quando estiver no ponto Para ver se está mola não posso passar agora Passou os nove minutinhos que eu falei Você vê que vai esperar o suficiente de puxar Você vê que vai esperar ele assim Bota o nosso canto aqui Passa assim Fora, fora Isso aqui é para que não fique onda Você tem que esperar dois minutinhos Para você ter acesso aqui Você tem que morir assim E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.